E aí, torcedor tricolor, tudo bem com você, rapaz? Só te lembrando que essa semana vai ser muito especial aqui no Hora do Flu, tá? Nós vamos ter uma semana especial, então acompanhe aí na aba Comunidade do Hora do Flu. Tem aí todos os convidados que vão estar aqui nessa semana de comemoração dos 25 mil inscritos. E eu quero te agradecer pelos 25 mil inscritos, tá? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a negociação do Nonato. Ué, será que vai melar a negociação? Vou te explicar o que está acontecendo aqui, porque o Paulinho, então, que é o interesse do Internacional, parece que vai meter o pé, rapaz. E eu vou te explicar até o quanto o Fluminense pode ganhar com uma negociação envolvendo o Paulinho, tá? E vamos falar aqui sobre o retorno de um jogador muito importante, já pensando no jogo de amanhã contra o Criciúma, né? Se tem jogador retornando, tem jogador também que não vai estar à disposição do Fluminense. E nós vamos conversar tudo aqui neste vídeo, tá? Então, eu já quero te pedir, se você é inscrito aqui do Hora do Flu, muito obrigado pela sua inscrição. E deixa esse like também para continuar nos ajudando, tá? E caso você está aqui agora e não me conhece, muito prazer, rapaz. Eu sou o Tiago Ferreira. Nós temos aí um canal de Fluminense com 25 mil inscritos. Então, se você quiser fazer parte dessa família Tricolor, se inscreva aqui também, tá? E vale a pena destacar que como essa semana nós vamos ter super lives, né? Eu te peço que ative o sininho Tricolor para você não perder, tá? Hoje nós vamos ter a presença do Dedé do Web Rádio Fluminense. Também vai ter aqui o Júlio do Pitaco Tricolor e o Tricolada, né? Que, poxa, muita gente sentindo falta do Tricolada. Eu também. Tricolada vai voltar à Hora do Flu para falarmos de Fluminense. Então, hoje vai ser uma live muito top e eu espero vocês. Galera, antes de falar sobre essa possível, né? Vai melar ou não o negócio em relação ao Nonato? Eu quero falar para você sobre um desfalque. Fluminense vai enfrentar o Criciúma amanhã, mas, pessoal, é tenso, né? Mas Caio Paulista, segundo o Saldas Sos Tricolores, que foi o primeiro a informar sobre isso, o Caio Paulista está fora do jogo contra o Criciúma. O jogador, para você ter ideia, o time está em São Paulo, vai viajar para Santa Catarina, né? E eles treinaram lá. Então, Caio Paulista veio para o Rio de Janeiro para fazer exames e tal, ver como está essa lesão. E ele, então, já está fora, já está descartado. Não vai jogar contra o Criciúma. Quem deve assumir a posição é o Luiz Henrique, tá bom? Luiz Henrique deve vir aí no lugar de Caio Paulista. Para mim, é muito importante o Caio Paulista hoje, ainda mais nesse jeito que o Roger joga, né? É muito importante ter um jogador físico como o Caio Paulista, mas, infelizmente, nós não vamos ter a presença do jogador, tá? Fazer o quê? Essas coisas acontecem, mas eu acho que o que eu sempre falo, o Roger tem que começar a pensar outro jeito de jogar para poder não lesionar tantos jogadores e nem sacrificar tantos jogadores fisicamente, tá, pessoal? Então, o Caio Paulista está fora. Bom, se o Caio Paulista está fora, tem jogador importante que está retornando, né? Sentimos muita falta dele no jogo contra o Palmeiras e o jogador que retorna, que já treinou normalmente hoje, segundo o Rádio Melão do Saltações Tricolores, foi o Lucas Claro, tá, pessoal? Lucas Claro treinou normalmente hoje e vai para o jogo contra o Criciúma. Ficou claro como o Fluminense precisa do Lucas Claro, ainda mais daquele lado esquerdo onde o Egídio entrega a rapadura, né? O Egídio não estava entregando tanto, pessoal, porque tinha um Lucas Claro que ia ali e resolvia a bagunça do lateral. Agora que o Lucas Claro não jogou contra o Palmeiras, ficou claro como o Egídio, ele é vulnerável, como o Egídio é um jogador que não passa confiança. Ele faz um, dois jogos bem, aí do nada entrega, então eu acho complicado. O próprio Manuel também, né, surpreendido ali no lance, jogou a bola para dentro do gol, o Fluminense fez um gol contra, acho que foi ali várias bobagens, mas eu acho que a bobagem do Egídio também foi um troço meio surreal. Se fosse o Lucas Claro ali, possivelmente, quem sabe, poderia estar resolvendo aquele problema, né? E vamos ser sinceros, o Lucas Claro faz muita falta nesse time do Fluminense. Até achei que o David Braz não fez uma má partida, tá, pessoal? O Manuel fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo deu mole, metendo a bola contra, né? Mas a volta do Lucas Claro eu acho que é muito importante. A gente não sabe quem vai sair, se vai ser o Manuel ou o David Braz, mas certamente o Lucas Claro vem para reforçar esse time do Fluminense e vem para ser titular. Outro jogador que está vindo como reforço também para essa partida, eu já falei, é o Matheus Martins, tá bom? Que foi chamado às pressas para poder recompor o time do Fluminense, já que vai ter a ausência do Caio Paulista. Então, Matheus Martins vai correndo e eu espero também que entre na partida, que mostre o seu futebol. Matheus Martins que está botando para quebrar no Sub-23, é um garoto com muita qualidade técnica, tem um físico muito interessante já, tem tudo já para jogar bem no profissional também. Então, boa sorte ao Matheus Martins e vamos precisar, né, pessoal? Porque não vai ser fácil contra o Criciúma. O Fluminense é muito favorito, o Fluminense é favorito demais. Acho que se não classificar contra o Criciúma é para a gente ficar revoltado, tá? Porque eu vejo que tem muita gente que a gente agora fala, não, tem que ter cuidado, né? Porque o Criciúma tem que ter cuidado com o Serro Portenho. Gente, nós temos que entender que o Fluminense é um time gigante. No dia que a gente ter que ficar se preocupando com outro time, vai ficar complicado. Nós vamos receber e vamos aceitar essa narrativa de apequenamento do Fluminense, que o Fluminense tem que ter medo de tudo e de todo mundo. Não, o Fluminense tem que se impor e a torcida tem que exigir que o Fluminense venha se impor e venha conseguir fazer bons resultados e buscar as classificações, tá? Tem que ter cuidado? Claro que tem, mas o Fluminense é gigante, pô. Se a gente ficar com essa narrativa, a gente não ferrou. Aí a gente vai enfrentar o 11 de Piracicaba, o 12 de Piracicaba. Nem sei se é 12 ou 11 de Piracicaba. Aí a pessoa tem que ter cuidado, né? Porque tem um jogador lá. Gente, pelo amor de Deus, aqui é o Fluminense. O Fluminense tem a obrigação de passar, tanto do Criciúma, quanto do Serro Portenho, quanto do Barcelona de Guayaquil. O Fluminense tem a obrigação, tá? E a gente tem que tratar como obrigação, porque o Fluminense é um time gigante. Continuando a falar aqui, vamos falar sobre a negociação do Nonato mais uma vez, em relação ao Paulinho, tá? Pra quem não viu, o próprio Hora do Flunex, sou eu aqui, trouxe o nosso querido JV, pra ele falar quem foi o Paulinho do Fluminense. Se você não sabe, vou deixar no card aí pra você ver quem é o Paulinho. O Paulinho, que é interesse do Internacional, né? Só que segundo a informação que saiu hoje, parece que o Internacional não vai conseguir contar com o Paulinho. Então isso pode ou não, né? É melar o negócio em relação ao Nonato. Só pra você entender o contexto, você que tá chegando agora é o seguinte, Fluminense tem interesse no Nonato, que é um jogador de 23 anos, que tá perdendo espaço lá no Internacional com o Diego Aguirre, não vem sendo utilizado. Nessa jogada, o Internacional tem direito, o Internacional tem um interesse também em um jogador que o Fluminense tem 50%, do jogador, do passe do jogador. Só que esse Paulinho, que o Fluminense tem 50%, ele está jogando no Boa Vista, tá bom? Lá em Portugal, não está aqui no Fluminense. E acontece o seguinte, o Internacional queria dar partes do Nonato, né? Por partes do Paulinho, porque o Internacional queria contratar o Paulinho. Só pra você entender, essa é a jogada que estava rolando, né? Acontece que a notícia de hoje é o seguinte, que o time da Arábia, né, pessoal, eu vou até ver aqui, da Arábia Saudita, o Al-Zabá, né? O Al-Zabá da Arábia Saudita encaminhou a contratação do Paulinho, que estava em Portugal. Então, galera, o Paulinho provavelmente vai para o Al-Zabá, né? E como o Fluminense tem 50% do jogador, vai ganhar uma boa grana, mas a gente ainda não sabe por quanto será vendido o Paulinho. Mas o Fluminense vai ganhar uma boa grana, porque o Fluminense tem 50% do jogador. Então vai vir uma grana pro Fluminense. E o lado, isso é o lado bom, e o lado mais ou menos, é que já que o Paulinho está indo pro Al-Zabá, pessoal, o Inter não vai conseguir contar com o jogador. E será que mesmo assim, o Internacional vai negociar o Nonato com o Fluminense, sendo que o interesse do Inter era no Paulinho? Entendeu a jogada? Por isso que a negociação pode melar, né? Por que eu falo pode? Porque também pode ser que não. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, as informações que tinham lá no começo em relação ao Nonato é que o jogador, o Fluminense estava tentando contratar o jogador por empréstimo com uma opção de compra fixada, com os valores fixados. Então ele viria por empréstimo pro Fluminense. E se o Fluminense gostasse ou não do jogador, da performance do jogador no Fluminense e poderia contratá-lo ou poderia comprar o jogador. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Fluminense ainda assim vai conseguir negociar com o Nonato, porque ele não está tendo chances lá no Internacional, porque o Paulinho, que é o desejo do Inter, vai pro Al-Zabá, provavelmente está bem encaminhado o negócio. Agora, quanto que o Fluminense vai ganhar com essa negociação do Paulinho? É papo pra outro vídeo e quando for revelado os valores, pode deixar que eu vou te informar aqui no Hora do Flu. Beleza? Então fica tranquilo, vamos ver o que vai acontecer e coloque nos comentários qual é a sua opinião sobre isso tudo, a opinião sobre o Lucas Claro votando, o Caio Paulista fora, o que você faria nesse time do Fluminense já pensando no jogo de amanhã contra o Criciúma. Uma coisa que a gente tem que conversar aqui, live hoje, galera. Live hoje é muito importante, comemoração aqui dos 25 inscritos aqui no Hora do Flu. então espero você. Beleza? Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.